Olá, Chico Pedro! Estar pra casa todo filiano Cantando um balé de Valdir Soriano Saudade, morena, sei que vou sentir Tenho um coração no peito, não posso ficar aqui Porque a polícia se espalhou no mundo inteiro E até hoje vive atrás de cangaceiro Porque a polícia se espalhou no mundo inteiro E até hoje vive atrás de cangaceiro Ai, morena, adeus, vou voltar A música que eu mesmo toco, eu tenho que dançar A música que eu mesmo toco, eu tenho que dançar A música que eu mesmo toco, eu tenho que dançar Saudade, morena, no meu coração É um passarinho solto que não se pega com a mão Eu quero mesmo é andar pelo mato Ouvir as cantigas de rádio, veja teu retrato E voltar pra casa todo fim de ano Cantando um balé de Valdir Soriano E voltar pra casa todo fim de ano Cantando um balé de Valdir Soriano Ai, morena, adeus, vou voltar A música que eu mesmo toco, eu tenho que dançar A música que eu mesmo toco, eu tenho que dançar A música que eu mesmo toco, eu tenho que dançar Saudade, morena, no meu coração Saudade, morena, no meu coração Saudade, morena Saudade, morena Saudade